Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Rome 2 com Haddad, e aí Haddad? 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 De repente eu tive a vontade de colocar o kit gay aí pra galera. Oh, você fez o dedinho no cu do menino, fez o saco lá perto. Vocês não estão pensando em seu e-mail. Então o que? Começo aí pra descontrair. Um eventozinho. Esse aqui é interessante. Falhou. Vou ir fazendo cosplay de Lucifer. Vamos sair na tomância. Vamos sair na tomância. Esse cara aí que tá aí embaixo, que sentou aí do lado dela, ele se mexeu pra ir do lado perto de dura? Ou ele simplesmente tava aí, ficou parado e foi olhando pra cidade? Ficou parado. Autoresolve. É, não dá pra entender. Também, né? Pena gargantinha. Morra. Ocupar e resistir. Aumentou o nível. Ok. Tem alguma outra coisa? Isso aqui é interessante. Muito interessante. Isso aqui dá movimento. Tátor. Bola movimento. O movimento tá mais. Que tá pouco. Fico de movimento também. Tecnologia. Hummm... Vamos de definitionário, quem é pé pra sair pegando gente da hora? Vamos ficar com esses oflitas aí que já passou da hora de substituí-los. Finanças, ok Objetivos, ok Checando tudo Vamos sair casando essa galera Na casância E o mais novo também vai na casância Make children's Great again Não tem mais ninguém pra casar What? Surgiu um What? Como assim? Surgiu uma nova família E antes era família grega Agora é família egípcia Ok Então tá bom É ué É só me deu um jeito ali É Suicide aqui rapidinho Tá claro Já tá Dá pra até conquistar essa aqui O problema é deixar isso aqui vazio, né Será que não precisa mudar o nome Dos personagens de outra família? Será? Acho que não, hein Vou botar o cara lá O líder de Tutankamon Que? É ué Não tem ninguém pra ir ali Tô perdidaço Ah, eu tava vindo Esse aqui pra cá Tá Tá ok Entendeu? Tem que se fuder Acabou, entendeu? Ah Ah, também tinha esse aqui Eu acho que é a mesma Se eu vim aqui Não tem problema, né? Peraí, tava upando A upança, né? É, se o inimigo atacar Isso, tá fudido Perde tudo Fazer o que, né? A gente vai tentar matar o máximo deles Esse que é o importante Pode, sem machismo Contra quatro malucos e um cavalo Contra uma tropa de elite Machismo, pode parar É Eu tenho uma balista É Vai pegar essa balista e enfiar no seu Ó Tô denunciando Ele vai atirar ali dentro Tô denunciando pra orçal, hein Pode parar Vai atirar a abelha ali dentro A abelha? Tá, vai esse aqui mesmo É Daí que vem a abelha Que você quando você tá falando, né? Ah É Pode ser, né? Eu não sei Eu não sei de nada disso, cara É Me dizem muito lunático Lunaticu É Vamos pegar essa tropa Vem na marchância Nem sei se eu vou precisar dessa tropa aqui pra falar a verdade Mas na dúvida Será que dá pra tomar com isso aqui só? Acho que não, hein Bora na Contratância Vamos pegar Dois pikemans Dois oprita Tem esse aqui também, né? Não O oprita é melhor Se bem que esse aqui é Definitivamente Eu tô comprando dois Nossa, que burrice É, o oprita é bem melhor Tá, deixa eu ver o oprita aí Ah Pega uns arqueiro Eu gosto de arqueiro, hein E aqui já fica Suficiente Não dá pra contratar mais É o máximo Da região Ok Ok Ah Eu não contratei mais nenhum, né? Deve ter alguma telinha aqui Mais fácil, eu acho Mas eu não costumo ver por aqui Bom, eu não sei onde fica a telinha de generais É aqui mesmo É só que pessoa Genial Esse aqui tem que marchar lá pra cima Pra onde que eu vou? Por aqui mesmo Não, não, não Nem fudendo Cliquei no errado Cliquei no errado Calma lá Putz Tem que atravessar esse rio, velho Você vê que putaria, cara A sua cavaleira fodona, né? O cavaleiro fodão Companion Cavalry E o Citizen Cavalry Que é uma bosta Tem o mesmo desenho A diferença que tem o Citizen Tem um escudinho ali do lado Você não prestar atenção Você não vê nada diferente Da hora, vida Triste Por isso que às vezes matam o general Não sei quem é quem Velho Tá, eu tento passar o Egito Ele tá chateado Vai tomar um turno Só pra passar esse rio Ou não, né? Posso vir por aqui Em dois turnos Tá, dá pra vir por aqui De qualquer forma Ainda recebo o auxílio da Recebo o auxílio da cidade Aí eu mando pra cá Vai, vai, vai Vai dar certo Quem mais? Esse aqui Esse aqui na puta que pariu Já mexi Esse aqui já mexeu também Tá, tem o Barcoso, né? Bom, o Barcoso tá completo Então desce Desce mais aí que tá pouco Tem que ser recrutado Outro Barcoso, né? Pra poder ter o máximo ali De navios Pra dar certo Quando a gente for finalizar Tem esse cara aqui Ah, o recrutamento daqui é lixo Mas vamos pegar uma balista aqui Duas balistas Pega uma oplita Pelo menos o oplita é alguma coisa E pega esse aí Não precisa, velho Também não dá Não precisa e não dá Ahn Vai na Constrolarloência Constrói isso aí É o mesmo, né? Olha, tô com bastante comida Mas Mais comida sempre é bom Não, porque eu gasto muito dinheiro Tá Vamos deixar isso aqui pra próxima Vamos mandar os de Proma Os de Proma, tá Dessa vez eu vou tentar mandar esses egípcios aqui Não dá pra mandar Ele é comandante Ok Tá na loja de Deixa eu ver aqui de novo Então Vou dar uma olhada Onde que ele tá comandando esse cara? Vamos tirar ele dali É esse aqui, né? Ok Ah, é esse aqui Tá Vou deixar ele por enquanto Depois eu tiro ele Qualquer coisa Ahn O Leonidas ali Ahn Vai Diplomaciar, moça Tá bem barato agora Vai lá no boi Mantenha o boi aí na 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 karma Pode mandar mais Que tá muito caro Ok 2 mil Dá pra mim Evoluir alguma coisa Vamos evoluir uma cidade Vamos evoluir pra cá O Ornon Vamos ver Vamos evoluir isso aqui Tem uma por aqui Eu acho Mas eu não sei se eles vão tirar Se eles não vão tirar Se eles vão fazer o que Vamos na terminância de turnos Antes disso Só deixa eu dar uma olhada Com as minhas Com as minhas coisinhas aqui Minhas agentes Tem essa aqui também Que eu tô deixando ela abandonada Sozinha Coitada Solitária Sem se mexer Por um bastante tempo Já Vamos descer aqui pra baixo Também não tem como descer lá pra cima E eu só tenho esse cara aqui O outro morreu Que tava daqui Ok Ok Aceitável Vamos terminar o turno Nossa vez galera Uma moça morreu de causas naturais Ok A nossa diplomata nos traiu Os anais da família Ok Os anais da família É muito engraçado Por que fazem isso Velho Por que Tirou o dedo dos anais Aqui Vamos descer pra cá Ali é a capital deles Ótimo Culpa Mais uma cidade Hein galera Estamos retomando nossas terras Do Boulos Aqui Nove né Acho que não dá pra enfrentar esse cara Vamos ver aqui Não tem como ver Não tem como ver aqui Não Não vou fazer isso Mas eu preciso fazer isso Tá Vamos caminhar Vai pra dura Tentar matar esses caras Cara de enchendo o saco pra caralho 13 13 mesmo Vamos contratar uns mercenários aqui Não dá pra mim ficar perdendo tempo Vários turnos aí Com contratâncias Vamos pegar uns Oplitas Dois cavalos Quanto que vai dar isso aqui? É um dinheiro aí Vem 2100 Ok Tá Poderia ser pior 18 Vambora Continua Auto resolve Vai agressivo aí Ótimo Culpa Culpar e resistir Aumentou o nível Tudo bem Vamos ver Vai com isso aqui Estrategista Estrategista na veia Na veia Então vou deixar esse aqui Cuidado com ele E vou Poderia vir com esse aqui Mas vamos tomar capital deles logo De uma vez Um defensivo Protetivo aí Toma E ocupa General Paul Vamos ver as upâncias Estrategista Na veia Quem mais Precisa se mexer Esse cara aqui Deixa ele aí Vamos dar uma autorizada Nessas construções Galera Olha Vai isso aí Ah Tem um aqui Pro lado Tinha visto É esse aqui ó Vamos pegar melhorado Muito bom Dá pra expandir Não expandiria a cidade agora Se eu expandir Eu vou ter que construir Alguma coisa Isso aqui Vai dar menos comida Né Esse aqui Menos comida ainda Isso de coisas que Produzam comidas Comidas também Caraca Tem umas travadinhas Queda de FPS Gigantesca aqui Do nada Olha É as nuvens Malditas nuvens Três mil Dá pra mandar um Não vou mandar Essa filha da mãe Ou a filha da mãe Como Não sei o que aconteceu Com a moça Vou mandar essa aqui Essa aqui já tá meio Evoluída Tá evoluidinha Olha Tá vamos diplomacia Não sei se eu vou mandar pro boi Manda pro boi Vai Traga resultados pra mim Filha da mãe Tem esse cara aqui também Na andância Nossa Essa travessia aqui Vai doer Nem sei se vai ser preciso Esse cara Mas de qualquer forma Eu uso ele pra alguma coisa Vamos na decência Vamos descer isso aqui Que é a próxima aqui do Egito Não sei se eu vou declarar Guerra pra ele Vou prevenir que os barcos Do Egito Não façam merda Nas minhas Nas minhas coisas Sobrou mais mil doll Dá pra melhorar Isso aqui Aí sim Seguinte Vou meter um Um cívico Isso aqui é considerado o que? Não sei Vamos meter um cívico aí Vamos meter um mercado Foda-se 500 doll Sobraram 500 doll Seguinte Meu dinheiro Tá diminuindo Cada vez que eu conquisto Mais terras É incrível Tinha essa unidade aqui Pra recrutar Dá pra recrutar Pelo menos uma unidade Já é o suficiente Pra gente pegar Susa E Xarax Não sei como tá A situação da Armênia Se eles estão bem Se eles têm Alguma tropa E isso é problemático Quando você não sabe Que seu inimigo tem Bom Vamos Encerrar o turno Ah Nosso turno Nossa vez Mais uma vez Traído Eu não posso mais Tradear com Lusitane Porque justamente Ele não tem mais cidades Um agente exposto Ok Missão Pra raizar Uma fleet Em Nicomédia Call of the Sea Chamada do mar Mais dois Navios De recrutamento De capacidade de recrutamento Ok E 500 de tesouro Ok Isso aqui é troco de bala Tem um exército Deixa eu dar uma olhada No que tem mais aqui Pra frente Um exército em formação É o Void Ele tava meio que correto Eu não sei o que você tá falando Mas eu tô certo Ok O cara tá entrando Shenaringan né População inspirada Dinheiro no banco Ok 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 E o exército O cara tá do lado E não defendeu É isso? Peraí como? Você pegou dura Debaixo do nariz Dos caras E no exército Ali não defendeu Não tem nada? Não Não peguei dura Dura já era minha Porra Ah Então ele só tá fumando Maconha ali né É Tão maconhando Ali no deserto Deixa os caras Vai dar uma batalha legal Lutar com ele Se quiser também Acho que dá pra Dar uma brincadeira legal Eu vou ter que batalhar De qualquer forma Acho que eles tão muito fortes Tem que matar esse bicho Aqui também andante Não dá pra deixar isso aqui andando No meio da floresta Essa praga Assim Você vai com o exército principal E aí de reforço Vem as balistas Eu acho que quando chegar As balistas Eles vão ver o alcance do bicho Vão sair todo mundo forte E atacar você Provavelmente Ah Vai autorresolve Agressivo E ocupância Ok Ocupância Vamos na opância Vai com esse aqui Vamos andar Andrade Ok 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 Esse cara pode Já sair daí Vem descendo aqui Porque eu acho Meio perigoso Essas áreas Ali pra cima Também é perigoso Preciso fazer outro exército Já Não sei onde que eu faço Não sei como que é o recrutamento dos lugares Tá Tem 7 mil apenas Putz Não posso gastar tanto Olha Seguinte Tentar Gastear Um pouco do dinheiro Vai com isso aí Não quero gastar tanta comida Assim não Velho Muita gastância de comida Não pode Não pode A poder pode Mas não é legal Aqui ó Pronto Resolvido Sobra pouco dinheiro Não dá 2 mil É o suficiente Fica tranquilo Crotonidade Não Vamos na Uh 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 Vou recrutar Dois elefantes De mercenário Um cavalênio Pega Arqueiro Não sei Arqueiro Não sei Cismen Esse é o suficiente Dois elefantes E íneos Hein Putz Vai ser uma Vai ser lindo O cara lá É 20 20 Deles Contra 34 Do nosso Será que dá Easy Bora descer o cacete Nos caras Nossa Elefante 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 de armadura Ainda É Querido Aqui é E ainda tem Da cidade Que tem Mais 6 Tá Mestre Você viu Quanto custo De manutenção Esses elefante É Foi lá pra puta Que pariu Meu dinheiro Mas É só Por um turno De qualquer forma Sim Tá dizendo Que eu vou vencer De uma forma Extraordinária Mas Como faz algum tempo Que a gente não faz Uma batalha Vamos Creu Creu Creulizar Pior que ele Só tem gente De De Oplita A maioria Dos meus soldados São de espadachim Então vai dar Vai dar certo Combater com esses oplitas É assim Eu acho que eles vão ficar ali No forte E só vão querer sair Quando eles virem A balista Falar Opa Ferrou Acho que eu vou ficar Até um pouco mais recuado Pra ter a visão Da balista Pra balista Chegar a tempo Vou iniciar a batalha Aqui Vamos torcer Pra vencer Esses caras Deveria ter colocado Os meus Piqueiros Picando Olha os elefantes Elefantes Correndinho Correndinho Chegando as tropas Eu vou entregar Essas tropas Aqui pra você É Eu vou mandar os elefantes Pular ali no meio Não Não gasta eles Agora não É Mercenário É Massim É Mercenário Mesmo assim Eu não tô falando Que Eu não quero matar Os mercenários Eu tô falando Que É pra não jogar agora Senão vai morrer Maldade Maldade Ameta a velocidade Que até chegar Vai demorar um tempinho Galera Peraí Ah lá Estamos chegando perto Pessoal Estamos chegando perto Ó o alcance Da balista chegando Entrando no alcance Agora Vou pra frente Pra ter um alcance Mais legal Eu acho Eu acho que eles Não vão pra cima Não Eles vão esperar E vão levar Bilada na cabeça Eu acho Que vai ser isso Vixe Vou avançar Com meus pais Opa Começou o movimento Ali Estranho Cara Atacar Um forte Assim Com aqueles Bichinho Ali na frente É chatinho Deixa normal Pode não ficar levando De lado O general Será que ele quebra Aquela Pode quebrar Assim Aquela Barreirinha Na frente Nossa Para mim é tudo Bando de pixel Misturado Fazendo Oshinando Inguice Vamos lá Pegar os elefantes Ficar lá na frente Ver se os caras vêm Fica assim Foda Vai tirar ele Isso Vai fazer Furo Na Na Muralha Dos caras Olha Fizeram defensivo Aqui Olha Como que a inteligência Oficial Desse jogo Ficou mais inteligente Com o tempo Meu Deus do céu Olha Fizeram até Uma coisa de bike Ali Tá vendo No portão Muito interessante Olha Fizeram nos dois portões Que coisa interessante Que coisa Que coisa Uma lista De explosivos Normalmente Não pega Muito aqui Mas deve Tá tudo Capingando ali Levou umas flechadinhas Alguma coisinha E comecei a cair A galera Que que tá Os caras De atirar Deles Não tá Muito ali Não Coisa De ter matado Uma galera Deixa eu ver Um É Mais dano Os peltatis Não atiram Mais longe Do que Pessoal De Como é que é o nome Stilingueiro Não atiram Mais longe Que Stilingueiro Nem fudendo Leva Stilingueiro Lá pra frente O problema é Essa muralhinha Aqui na frente Difícil de acertar Fica de lado Aqui ó Dá pra acertar Aqui de lado Aqui E cadê o outro Os outros Tem aqui Também tem esse Bom Se morrer ali Os caras atirando Flech também Dane-se Mercenário Troca fogo Com os caras Trocando muito fogo Ali Aí Estão atirando Uma Estilingada Infelizmente Eles não tem Aquele Bônus De Velosidade De tiro Mas tudo bem Eles estão Dando umas Pedradas Ali Nos Fight As balistas Estão acabando Vai ter que invadir No Capricorn Já começa Fazer 10% de bala Acho que eu vou tentar Dar uma confundida Neles Jogar uma cavalaria Lá pra trás Apesar do dano pesado Que eles estão levando Acho que foi a melhor Melhor ideia Mesmo De eles terem Segurado Ali Slingers Slingers Fire No NRA Uma das nossas unidades Usou toda a sua amunição Slingers Estão fazendo até troca de tropa Ali Pra Se abrigar Cadê o O tacador De pauzinho Aqui Eu vou dar uma confundida Neles com seus cavalos Se você tiver Slingers Eu tô muito perdido Aqui no negócio Deveria ter organizado melhor Tá tudo misturado Puta que pariu Grupo 2 2 Cadê o cavalo E Será que tem cabra Ele também vai pro grupo 2 Isso Jogar nas costas deles Isso Erra tudo Boa Invadir por aqui É uma burrice Deixa eu ver É Ele não consegue atirar O cavaleiro não consegue atirar Por cima do muro Tem que atirar Na frente Ele do escudo Dos caras do escudo Tem um arqueiro bem ali Vai tomar na jabiraca Agora Agrianne Tinha que aproveitar Acho que esses momentos Que o cara atira Ninguém da frente Entrar É Eu vou tentar fazer isso Acho que não vai dar tempo não Porque Tá acabando tudo Aqui Começar a preparar Minhas invasões Elefantes Elefantes Você quer vir aqui pelo É Pra essa parte aí mesmo A gente já tenta entrar Eu vou dar uma aqui no meio Deixa eu ver Tá aberta Que foda-se Vou ligar Estampede Eles vão se matar E tá tudo certo Eita Desvia daquelas Pyke ali Desvia das Pyke Aí Tá de lado Não Porque Fire é meu ovo Pula pra cima Fia da puta Vai Não deixa eles baixar o Pyke não Fia da mãe Caralho Vai pra frente Quero ver esse esmagante Aí Perdi o controle Agora só vai Véi Pode de elefante Se solta ele no meio Ele se mata Tá bem que não é meu Né Pula Eles tão tacando Muita coisa de fogo Ah Pula Ficou 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 Tá voltando Os caras Correm Correm Os dois elefantes Perdeu o controle Tacou Qualquer coisa de fogo Neles Perdeu o controle Na hora Véi Tá limpadilá Sai 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 O elefante do inferno O elefante do inferno O elefante do inferno Tá esses caras tão morrendo Slinger Ninguém liga Agrionian Axeman Mandar um Plebi lá Vai Plebi Caramba Os bicho perdeu O controle totalmente Ali Não tem muito que mandar Aqui não Só as tropas Fuleira Vou dar aqui É os caras Os seus arqueiros Foram pra cima Viu Vão se matando Deixa eles ali Vão se matando Vão se matando Vão se matando Zambando ali na cara Das inimiga E levando Flecha de fogo Eterna Ali Não vai mais nada Vai entrar lá dentro E estropela os caras Tem dois elefantes vivos Ainda É, um tá quase destruído, né? Vai morrer ali, os caras acabaram de baixar o pai aqui na cara deles Eles piraram de vez, então Deixa eu ver, esse aqui, opa Esse aqui tá livre Então pede e sai andando, sai andando Só, só atropela, isso Não, não para não, animal Só vai Só vai, filho, só Nossa, na hora que eles baixam o pai, que nem que seja por meio segundo, mata tudo na frente Tá, esses aqui são os caras que vieram tomar porrada Aqui também Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição Eles não tem função, vaza Como é que tá treta aí? Comecei a enfiar pike Aqui eu tenho quase certeza que é o general, né? Vamos ficar mais ou menos perto, mas não chegar muito perto Acabou mesmo, minhas trocas Uma unidade usou toda a sua amunição Acabou? Acabou? É, tem só os corpo a corpo mesmo Esses caras aqui estão se matando Acabaram os... os elefantes? Acabaram, né? Elefante é foda por isso, que é muito fácil perder eles Que eles piram ali no meio E vai até morrer Oh, cuidado, olha aí O cara tá dando flechadinha Ah, ataca pauzinho e vai pra cima Não entra ali na... na parte da esquerda dessa abertura aí da frente Vou chegar com o spike ali E... pica... tem uma pica que podia botar aí Eu vou botar... bom, você botou nas... É Tá Esse é o 3 Só vai, filho Já que você tá fechando aí... o cerco... nem adianta eu ir nesse cante aí que... Inclusive tem umas vagas ali pela direita, hein Umas vagadinhas, hein? É, eu tô vendo você dando uma paradinha ali São os Torax Swords meio aqui parados, eles são bem... bem maus na muvuca ali Ô, mouse, colabora, fi Piqueiros Piqueiros, piqueiros, não vai fazer merda o piqueiro É, os caras foram pra cima do pike, muito bom Pra lá Só vai entrando A batalha está se torna em nosso favor. Nossos meninos voam o campo da batalha. Isso é um desplazador. Nossos meninos voam o campo da batalha. 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 Isso é um desplazador. Vem um Grecos. 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 Corre antes que esses cavaleiros vêm pra cá. Por favor. Vem um Grecos. P quartos. Não está hein? Quis? A gente está voltando já. Estou chegando por trás aí com o meu Spike. Eles estão chegando aqui para ajudar o Spike, estão descendo. Você não quer tirar esse Spike seu aí, esse Spike seu é de qualidade inferior. Na verdade, os dois conseguem por cima do outro, né? Lembra da mistura ali? Nossa, meu Spike aqui na direita está uma desgraça. Por isso que ele está morrendo demais aí. O general deles está começando a querer se matar na Spike. Ixi, vai se foder legal, cara. Nossa, vai que está todo mundo aí na frente. Excelente, vamos embora. Também não colabora muito. Aí, praticamente venceu. Calma lá, calma lá. Não, não, vai não, vai não. Deixa eu ir com o Spike. Os Spike foram feitos para Pycar. Estava lendo até sobre a última batalha entre os macedônicos e os romanos. Eles perderam justamente porque os pikemen era extremamente difícil de lidar. Era muito demorado. Era uma... Era uma... Você não flunkia essa por aí, você não ganha não. Inclusive, eu tinha lido que tinha uma tática que eles faziam que era... Tipo, vai com aquele escudão, deixa o cara perfurar o escudo. Aí... Tipo, avança para cima, né? Porque com o escudo perfurado eu não vou conseguir fazer nada. Tipo, o pike preso no escudo, sabe? Ah. E aí vai para cima. Eu vou com o meu cavalo lá. Vai lá, cavalo. E eles venceram... Os romanos venceram com uma quantidade de exército muito inferior. Justamente porque os pikemen eles estavam em uma área mais elevada. E áreas elevadas não são muito boas para... Para pikemen. Fora também que demora mais tempo e o exército romano ele era muito mais... É... Como é que se fala? Aí... Terminou. Vamos... Vamos continuar para poder matar esse general dele que eu não ouvi a mensagem dele que o general morreu. Ah, brigocência. Como é que foi a treta aí? Deixa eu ver. Anti-loucos. É o anti-loucos aí, ó. Matamos os loucos. Sobrou um oplita. Dá para escravizar. Não vamos soltar que dá dinheiro. Sobrou um oplita. É experiência extra isso aí. É, ué. Hum, estou com medo de perder a unidade. Mas foda-se, vamos lá. Acredite. Vinte e nove por cento. Vai agressivo. Pronto. O maior exército dele está eliminado. Esse exército era meu. Então isso é meio deprimente. Porque esses homens aí estão desde o começo aí da campanha. E perdi um... Um soldadozinho ali. Foi um estilingueiro. Ninguém liga para os estilingueiros. Coitados. Não esquece de deletar os mercenários. Ah, sim. Com certeza. Um que era para caminhar. Esse aqui. Tá bom. Sobrou dois mercenários. Void conseguiu fazer xinálicas ali. É, ué. Por isso que eu vi que meu dinheiro estava meio... Meio coisadinho demais. Coisadaço. Vamos mandar isso aqui. Vamos pegar uma... Uma outra balista. A gente pega... Ah, aqui tem soldados de qualidade. Ahn... Mais ou menos. Pega um zoplita. Não, só tem... Só para pegar um? Eita. Vou pegar mais uma balista. Não é a melhor coisa. Mas é o que há. Inclusive, dá para encerrar, né? Fim aí sim. Eu só estou vendo se tem alguma coisa mais para mover. Tem uma mulher aqui. Que ela é nobre. E o nome dela é Xeno. Isso aí é... É... Sem homenagem ao Ark. Bom, galera. Eu vou terminar aqui. Pode terminar? Ok. Bom, galera. Obrigado por ter assistido até aí. Estamos terminando. Matando os... Separatistas. Já está terminando aí o Separatismo. Só tem mais um lugar. Que é a Mazaka. E o Separatismo acaba. Só vou ter essa unidade aqui também. É isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Vamos ficando até aí. Valeu até a próxima. Falou. Close.